Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos retornar para a nossa resolução de questões de calorimetria. Então, vamos ver mais uma questão aqui, para que assim a gente consiga ficar preparado para as questões que possam vir no Enem. Então, vamos lá. Então, a questão diz o seguinte, a temperatura durante a mudança de estado físico, durante a mudança do estado para uma dada substância é, a gente quer saber o seguinte, a pergunta dele é o seguinte, o que acontece com a temperatura durante a mudança de estado, ou seja, de estado físico da matéria? Bom, então aqui eu peguei um gráfico, para a gente entender melhor. Vamos supor que eu tenha aqui a água, vou pegar aqui o exemplo, para a água. Certo? Onde nós temos que o ponto de fusão da água é zero, desculpa, o ponto de fusão da água é zero, e o ponto de ebulição é igual a 100, 100 graus Celsius, tá bom? E a quantidade de calor é dada em calorias. Bom, então suponha que a água aqui eu tenha menos 20 graus Celsius, certo? Então, a água se encontra nesse ponto aqui, água sólida, tá? Enquanto, aí ela vai aquecendo, vai aquecendo, aqui ó, vai subindo, vai aquecendo, vai aquecendo, até ela chegar nesse ponto. Então, vou colocar aqui, ela saiu do ponto 1 e foi para o ponto 2, tá? Então, ela precisou de uma quantidade de calor, tá certo? Que a gente costuma dizer que essa quantidade de calor só provocou mudança na temperatura. Ela estava em menos 20, foi para zero. Então, aqui nós chamamos de calor sensível, tá? Bom, quando ela chegou no ponto 2, ela vai sofrer o que a gente chama de fusão, tá? Nesse ponto aqui, o gelo, ele começa a derreter e ele vai derretendo, vai derretendo, até chegar nesse ponto 3, tá certo? Saiu do ponto 2, foi para o ponto 3, até ela derreter completamente. Então, ele precisa de uma quantidade de calor também aqui, para que isso ocorra, certo? Só que a temperatura não mudou. A temperatura permanece constante, tá? Então, ocorreu aqui a mudança de estado físico, que a gente costuma chamar de calor latente, tá? É a quantidade de calor necessário para mudar o estado físico da matéria, certo? Então, ele saiu do sólido e agora ele está no líquido. Quando ele chega no ponto 3, a gente começa a aquecer novamente, ele vai mudando a temperatura até ele chegar nesse ponto 4, certo? Então, a quantidade de calor necessária nesse ponto é o calor sensível. É a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura de um corpo. Chegando aqui no ponto 4, você pode observar que eu tenho uma reta horizontal idêntico a esse ponto 2 para o 3. Agora, eu estou no ponto 4, indo para o ponto 5. Então, aqui a temperatura não vai mudar no caso da água permanece em 100 graus Celsius, que é o que a gente diz que ocorreu a ebulição em pressões normais de temperatura, claro. Então, ele precisa de uma quantidade de calor, que é a calor que muda o estado físico da matéria. Então, é um calor latente. Chegando no ponto 5, em diante, ele já vai mudar novamente a temperatura e aqui, então, ele vai ter um calor sensível. Mas o que me interessa nessa questão é o seguinte. Enquanto ele estiver mudando o estado físico, saindo do 4 para o 5, 2 para o 3, a temperatura permanece constante, ela não muda, está certo? Ou seja, então a gente vai olhar aqui as opções e nós vamos observar o seguinte. Letra A é sempre maior que zero. Não, ela pode, no caso da água, era zero para fusão e 100 para ebulição. Então, está errado essa alternativa. É sempre maior que zero? Não. É sempre menor que zero? Também não. Não precisa ser menor que zero. Tá bom? Letra C. Varia conforme o estado de agregação da substância. Não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando sobre temperatura e não sobre o estado de agregação da substância. Então, está errado a letra C. A, B e C. A letra D diz o seguinte. É sempre constante a mesma pressão. Isso. Então, a resposta correta é sempre constante. A temperatura não muda para uma mesma pressão quando ele está, se ele se encontra na mudança de estado físico da matéria. E a letra E varia independente do estado de agregação. Não. Isso daqui não está correto. A letra D é a opção correta. Bom, então vamos para outra questão de calorimetria ainda. Hoje nós vamos resolver somente calorimetria. Nessa outra questão, ele fala o seguinte, na questão. Uma panela com água está sendo aquecida no fogão. No fogão. O calor das chamas se transmite através da parede, do fundo da panela para a água, que está em contato com essa parte, com essa parte, ou seja, com o fundo da panela. E daí para o restante da água. Na ordem dessa descrição, então ele quer saber nessa ordem, tá? O calor se transmitiu predominantemente por. Então, olha só. Primeiro, vamos analisar aqui. Eu tenho a chama. A chama, ela é irradiação, tá? Irradiação ou radiação. Certo? Depende do livro e conforme o conceito de irradiar, transmite energia que não é do corpo. Radiação é a energia transmitida do próprio corpo, que o corpo gerou essa energia. Só que quando essa chama chega na panela, na parte de baixo da panela, que é o que ele está falando aqui, no fundo da panela, esse calor, ele vai fazer com que eu tenha aqui o fundo da panela. Suponha que isso daqui seja o fundo da panela. E aqui eu tenho o fogo, tá? Então, eu tenho aqui o fogo. E aí vai colidir aqui, os átomos da panela vão colidir um com o outro, fazendo com que haja uma transferência de energia que nós chamamos de condução. Quando ela chegar nessa outra parte aqui, que eu tenho a água, tá certo? A água, ela vai aquecer. E essa quantidade de água que aqueceu aqui embaixo, que está em contato com o fundo, ela vai subir porque ela é quente, ela é leve. Então, ela sobe. E a água que estava em cima, que estava fria, ela é pesada, tá? Então, ela é pesada, ela desce, ela cai, tá bom? Então, ela fica fazendo aqui o que a gente chama de corrente de convecção. Então, ocorre aqui o que a gente chama de convecção, tá bom? Então, nós temos, predominantemente, condução e depois convecção. Então, a resposta correta para essa alternativa é a letra D, onde ele diz condução e convecção, tá bom? A letra E diz E, a condução, beleza, mas não é radiação, a água não aquece por radiação. A letra C, convecção, não, tá? Aquecendo é condução. Letra B, radiação, não. E a letra A também radiação. Então, não é nenhuma das duas das outras alternativas, tá bom? Continuando, a gente tem mais uma questão, bem interessante, a respeito de transferência de calor. Então, ela diz aqui o seguinte na questão. A tabela abaixo apresenta a massa de cinco objetos de metal com seus respectivos calores específicos sensíveis. O Czinho, tá? Então, aqui eu tenho o calor específico e aqui eu tenho a massa. Então, ele está dizendo que o calor específico é a caloria por grama grau Celsius e a massa é grama. Então, eu tenho alumínio, ferro, cobre, prata e chumbo. Então, a pergunta dele é, o objeto que tem maior capacidade térmica é o D? Bom, só lembrando que capacidade térmica, ele pode ser quantidade de calor para uma dada variação de temperatura ou capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, aquele que tiver maior massa tem maior capacidade térmica desde que o calor específico seja constante. Aquele que tiver calor específico maior e a massa não mudar, ele vai ter maior capacidade térmica. Só que no nosso caso, tanto o calor específico quanto a massa estão mudando. Então, nós temos que resolver de 1 por 1, tá? 1 de cada vez. Então, vamos lá. Capacidade térmica do alumínio vai ser a massa vezes o calor específico do alumínio. Então, a gente tem que a capacidade térmica do alumínio, a massa dele é igual a 100, vezes o calor específico que é igual a 0,217. Então, a capacidade térmica é igual a 21,7. A unidade medida de capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Aí, a gente vai agora para outra capacidade térmica do ferro. É a massa vezes o calor específico do ferro. Então, resolvendo, a gente tem que a massa do ferro é igual a 200, tá bom? Tá aqui, ó. E o calor específico é igual a 0,113. Então, a capacidade térmica do ferro é igual, fazendo essa multiplicação, dá 22,6 caloria por grau Celsius. O outro calor específico é do cobre. Então, a gente tem que ter a massa do cobre e o calor específico do cobre, tá bom? Ó, então vamos lá. Massa vezes calor específico. Então, a massa foi igual a 300 e o calor específico 0,93. Então, a capacidade térmica do cobre foi igual a 27,9 caloria por grau Celsius, tá bom? Ó, então vamos para mais um que a gente tem, que é a capacidade térmica da prata. Então, a capacidade térmica da prata é a massa da prata vezes o calor específico da prata. Então, a massa da prata é 400 e o calor específico 0,56. Então, a capacidade térmica da prata foi igual a 22,4 calorias por grau Celsius. Bom, por enquanto, a do cobre está sendo maior, tá? Então, vamos para mais um e o último calor específico, que é o calor específico... Desculpa, a capacidade térmica do chumbo, que vai ser a massa vezes o calor específico. Então, a massa do chumbo é 500 e o calor específico 0,031. Então, logo, o resultado disso daqui dá 15,5 caloria por grau Celsius, tá bom? Ou seja, em nossas opções, a gente pode observar aí que a capacidade térmica do cobre foi o maior valor encontrado dos materiais apresentado. Então, a resposta correta é a letra E. A do cobre é igual a 27,9 calorias, tá bom? Bom, então, agora vamos para a nossa última questão. Uma questão, uma questão bem interessante, onde ele diz o seguinte, na questão. O gráfico abaixo mostra o aquecimento de um recipiente de alumínio, cujo o calor específico do alumínio é 0,2 caloria por grama a grau Celsius. de massa 600 grama, então, isso daqui também é do alumínio, que contém um determinado líquido em equilíbrio térmico, tá? Nesse caso, é correto dizer que a capacidade térmica do líquido em caloria por grau Celsius é igual a... Então, vamos lá, olha só. Então, primeiro, eu vou pegar e observar o seguinte, que para o alumínio, para o alumínio, nós temos que o calor específico dele é 0,2 caloria por grama a grau Celsius, a massa do alumínio é 600 gramas e ele está dizendo que esse gráfico representa a variação de temperatura do alumínio, ou seja, o alumínio, esse material aí no equilíbrio térmico, ele saiu de 10 graus e ele foi até 60 graus. Então, houve uma variação positiva de 50 graus Celsius. Então, a variação que o alumínio sofreu foi de 50 graus Celsius. Tudo bem? Bom, só que não foi só o alumínio, tá? O líquido também, que a gente não sabe as informações, a única pergunta que ele quer é o seguinte, qual é a capacidade térmica do líquido? Mas eu já sei que a variação de temperatura que o líquido sofreu, já que ele disse que esse gráfico representa os dois, a mistura do recipiente de alumínio com o líquido que estava dentro, e ele disse que estava em equilíbrio térmico, então, eles estão sobre a mesma temperatura. Então, sofreu uma variação também de 50 graus Celsius. Então, olha só, se eu souber quanto de calor esse líquido precisou, eu consigo descobrir a capacidade térmica, já que capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a variação de temperatura do líquido eu já tenho, é 50. Mas falta descobrir quem é a quantidade de calor, tá bom? No entanto, ele me disse o seguinte, ele diz o seguinte aqui, deixa eu até colocar aqui, capacidade térmica, quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura. Isso daqui é 50, então falta descobrir isso. No entanto, ele me falou o seguinte, que para provocar essa mudança de temperatura em 50 graus, foi preciso 10 quilocalorias, ou seja, foi preciso 10 mil calorias, isso daqui quer dizer quilo, tá? Então, se eu souber quanto de calor o alumínio precisou, o resto é do líquido. Então, olha só, a quantidade de calor que o alumínio precisou é MCΔT. Quanto de calor esse alumínio, esse recipiente de alumínio, precisou para mudar em 50 graus Celsius a temperatura? Então, a massa do alumínio é 600, o calor específico do alumínio é 0,2, e a variação de temperatura é 50 graus Celsius, tá? Então, olha só, crianças. Então, a quantidade de calor que o alumínio precisou é igual, fazendo toda essa multiplicação, isso dá 6 mil calorias. Então, olha só, se o alumínio precisou de 6 mil calorias e o total fornecido foi 10 mil, então quer dizer que a quantidade de calor do líquido foi 4 mil calorias, tá? Então, a capacidade térmica vai ser 4 mil dividido por 50, então a capacidade térmica do líquido é igual a 80 calorias por grau Celsius. Ou seja, se nós observarmos as alternativas, a gente vai observar que a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Bom, espero que você tenha entendido a resolução dessa questão e das demais questões também. E a gente finaliza por aqui. Até um próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.